Tá bom, viu, Martini? Pra quem tá procurando um carro semi-novo, eu acho que pelo menos um desses quatro aqui, você vai gostar. Vai gostar principalmente por quê? Porque o preço, Martini caprichou, gente. Cheguei aqui no vidro do carro, ó, por exemplo, esse aqui, o Civic 98, 99, né? Tá 27 mil. Aí você colocou a quanto? Esse carro eu vou fazer esse final de semana 26. 26 mil pro Shop Tour, é isso? É pra vender, é pra vender. Gente, ele tirou mil reais no mínimo e o preço de 27, ele disse que já tava competindo bem no mercado. Completo automático, hein? Olha aí, aqui na ocasião, tá? Muitos semi-novos pra você. Por exemplo, esse Kisara GLX aqui, que ano é? De 25, o ano é 9,9. De 25 pra 24,5. 24,5. Por que você não tira os meios também? Aí fica difícil. Mas vem pra cá que a gente leva assim. Aqui no vidro já tava 25, ó, tá 25 ainda. Ele tirou 500, tira mais 500, só nesse. Vem pra cá que a gente conversa. Pra levar, esse aqui pra levar. O gerente não vai brigar com você, eu tenho certeza. Só nesse, tira. Vamos ver, vamos ver. Tira, tira nesse, tira nesse. Aqui a gente consegue. É? Vem pra cá que fica mais fácil. Ah, você vai brigar pros 500 aqui então, hein, por mim. Aqui um outro Kisara, vamos lá. Ano 99, 2 mil. Kisara Breck, completo, é 2 mil esse carro, completo, 26 mil. 26 mil reais, ok. E a Berlingo pra finalizar? Berlingo, ano? Berlingo, 9,9 completa, 19,500. 19,500. Tira os 500 nela então, vai. Vem pra cá, vem pra cá. Tá? Então, ó, e a garantia pra linha Honda? A Honda, 3 meses e linha Citroën, 1 ano de garantia. Então, corre pra cá. Na ocasião, o telefone, o endereço, o telefone qual é? Telefone 50424743, Alameda dos Maracatins, 1.217. Moe, irmão. Pra você, ocasião. E aí, ó, e aí, ó, e aí, ó, e aí? Obrigado.